Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses já há 25 anos no seu próprio local. Chouriços, morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge, London e Stratoy. Pergunto na sua loja local para enchidos de Alves Mites. Ganaderia Soli e Toiros apresenta extraordinária corrida à portuguesa. Sábado 25 de julho em Dundalk, na Praça Monumental Victor Mendes. Serão lidados seis bonitos toiros. Lide a cavalo com Alberto Conde, Joana Andrade e Mara Pimenta. Pegas pelos grupos deforcados de Alcochete e do Canadá. Bilhetes à venda em Toronto e Mississauga ainda na praça no dia 25 de julho. Não perca esta grande corrida à portuguesa de Soli e Toiros. O meu convidado é o ganadeiro Helio Leal, o proprietário da ganaderia Soli e Toiros e também da Praça Monumental Victor Mendes. E agora também tem um livro. Não sei se és o escritor do livro, mas eu sei que o livro é sobre o Helio Leal. Bem-vindo ao nosso programa de Genta Nossa, mais uma vez, desta vez de uma forma muito diferente, para falar sobre o teu livro. Muito obrigado. Nada, com prazer e parabéns. Obrigado, parabéns. O que é este livro? É sobre... tem até a tua fotografia. Sim, este livro, a capa de estudo, um aficionado no Canadá. Alguém se lembrou em escrever este livro, que levou uma média de dois anos a escrever. Sim, sim. Eu fui aproximado pelo senhor Lidwin Borba. Sim. Se podia escrever o livro. Quando começou, eu disse que sim. Não sei se foi boa ideia, se não, mas se está escrito, eu acho que ele fez um bom trabalho. Há muitas coisas, ou seja, muitas pessoas que eu gostava que estivesse no livro, mas a gente não é que escreve, a gente não é que deita as coisas no livro, embora a gente no fim aprove o livro, mas esquece muita coisa. É, well... E tem bastante pena disso. É, pois, também eu tenho muita pena disso. Mas vamos falar, então, este livro fala sobre a história da ganaderia Sol e Toiros, ou também é mais sobre a história da Praça Monumental de Vector Mendes e da tua família, porque tem aqui fotografias também muito interessantes, e tem um pouco sobre a família Leal, sobre a Luísa também e tudo isso, e muitas fotografias dos diferentes eventos que têm acontecido, incluindo o Gente da Nossa. Exatamente, o que eu fui criticado até agora, até tu vejas a fotografia, que não tem nada de Gente da Nossa. Não, porque eu acho, eu acho, e não, Elia, Gente da Nossa é mais do que uma fotografia para a ganaderia Sol e Toiros. Nós somos o maior evento anual que vocês têm feito até agora. Podes falar bem alto. É verdade, é verdade. É verdade, e eu costumo dizer que é o único evento que a ganaderia Sol e Toiros ganha um bocadinho de dinheiro. Não digas isso, ou ninguém aparece desta vez. Não, mas é verdade, é o único, é o único. Que os outros todos nós perdemos. Pois, e isso até é uma das coisas que eu não consigo compreender, porque é que tu dás continuação às touradas de praça, às touradas à corda, a todo esse investimento, porque obviamente o público não tem aderido assim tanto. Achas que há falta de pessoas no Canadá que gostam de touradas à corda, ou que gostam de touradas de praça? Eu vou-te dizer, se eu fizer uma corrida de graça em Dondalk, eu aposto que não tem lugar para as pessoas todas. Ah, só achas que é o custo, as pessoas não compreendem o custo de uma tourada. Eu acho que há muita gente que não tem a mínima ideia o que é que custa para pôr uma corrida. Eu, se for fazer as contas a tudo, a tudo que eu gasto numa corrida, eu preciso de 80 mil dólares. Uau. 80 mil dólares, isto é para não buscar coisas pequenas que não fazem sentido nenhum, como comidas para furcadas e essa coisa toda. Não fazendo as contas, eu preciso de 80 mil dólares. Olha, quando nós tentamos uma corrida que fizemos 60 mil dólares, não houve uma a não ser a corrida da inauguração, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho perdido sempre entre 25 a 30 mil dólares em cada corrida e tenho perdido o meu bolso. O que é que acontece? Eu estou a ficar esgotado. Esgotado paciência e esgotado dinheiro, que a verdade é, eu agora, eu antes deitava a mão no bolso e encontrava à meio do bolso o dinheiro para pagar. Agora já vou ao fundo e às vezes o fundo já não tem, já tem que ir ao outro lado. E a verdade é que a minha família está a ficar saturada de enterrar dinheiro nisto todos os anos e as pessoas a não aderirem. Vai acabar por acabar. A história das corridas vai acabar. É triste ouvir isso, especialmente quando há realmente muitas pessoas também que gostam, mas que infelizmente decidem de não ir porque acham que o custo é um custo demais. E normalmente o que é uma tourada de praça que custa? Pois eu, aqui são 40 dólares, olha, 40 dólares é verdade que é muito dinheiro, mas olha, nós não levamos dinheiro às crianças, portanto uma família que tem duas ou três crianças não paga. Portanto, pai e mãe 80 dólares. Nós vamos ver um Michael Carreira, vamos ver um Mark Paul, são 200 dólares, 250 dólares, 150 e está cheio, está cheio, não leva mais pessoas. Eu não posso compreender. E não só as pessoas podem comprar o CD e ouvir em casa por muito mais barato, mas não podem ter uma tourada dentro da casa para ver. Exatamente. Não podem ter o espetáculo. É isto que, e eu não estou a falar no nosso custo do dia-a-dia, eu não estou a falar a pagar empregados, eu não estou a falar em manter, porque são uma média de 300 mil dólares que eu me custo durante um ano a minha mulher para manter aquela operation. O que eu estou a falar é, o dia da corrida, eu acho que eu não devia ter que pôr o dinheiro do meu bolso para manter esta tradição. That's right. Devias break even, por menos. Já, ao menos dizer assim, ok, eu recebi 80 mil dólares, paguei 80 mil dólares, olha, pronto, não ganhei, mas também não pedi. A praça estava cheia, as pessoas foram, apresentaste um bom espetáculo, que tens feito isso constantemente, sempre um excelente espetáculo. Mas, porque os toureiros e os cavaleiros que vêm de Portugal para as tuas touradas, ganham tanto aqui como ganham lá em Portugal? O salário deles é o que eles caixem. Não, eles aqui ganham mais, eles aqui ganham mais os caixem. Porquê ganham mais? E a gente tem que compreender que eles vêm aqui uma semana, ok, e nesta semana eles podiam fazer duas ou três corridas. Embora, vamos numa comparação, que iam ganhar 3 mil euros, 4 mil euros lá, mas perdem duas corridas, ou três, já querem 12, porque vão perder aquele dinheiro. Olha, nós temos que absorver esse custo. Outra coisa é, cada um bilhete hoje é 1.200, 1.300 dólares. Na viagem. Portanto, um cavaleiro traz mais de três pessoas com ele, que é a bandeira de lheiros, é o manager, é isto, é aquilo. Portanto, são mais de 5 mil dólares só em bilhetes, cada cavaleiro. Fazem as contas bem, é ver quanto é que chega ao fim da corrida que se gastou. A tua próxima tourada vai ser também o lançamento do teu livro aqui no Canadá, e isto é já para a semana que vem. Diz-me um pouco quem é que vai participar nessa tourada. Bem, nesta corrida é engraçado porque vai estar um senhor que é também o pai do maior cavaleiro do mundo, que é o António Ventura, e quando estávamos a falar nas corridas aqui, a Coronaria Luso-Canadiana tem hoje uma quadra de cavalos dita pelas pessoas entendidas, cavaleiros, profissionais que vêm de Portugal. Sim, sim. Nós podemos ir a qualquer parte do mundo. Pois. Temos uma, talvez entre os três melhores cavalos do mundo nós temos um. Então, uau, isso é fantástico, mas então os cavaleiros que vêm de lá, obviamente não trazem os teus cavalos. Pois não. Eles usam os teus cavalos e estão muito satisfeitos com a qualidade. Satisfeitíssimos, satisfeitíssimos. E muitos deles queriam levar cavalos para trás, só que eu não os quero vender. Nós temos um cavalo que já foi, até o México, a Mónica Serrano, que o pai dela é multibilionário, já esteve a perguntar o que quer comprar o cavalo. E nós pedimos um milhão de dólares para o cavalo. Uau. Mas já nos foi oferecido 400 mil euros, que é uma média de 600 mil dólares. Por um cavalo. Por um cavalo, que é o artista. Temos já a aguentá-lo, temos já a aguentá-lo, porque a gente quer que o nosso público também tenha do melhor, mas não sei se um dia talvez ele não vai andar também. Ah, pois. Olha, Hélio, vamos fazer aqui uma pausa para um espaço comercial e depois vamos então continuar a nossa conversa com o Hélio Leal sobre o negócio das touradas de praça e a corda aqui no Canadá. Quer ser carpinteiro? Ou revestidor de piso? O Centro de Treino do Sindicato dos Carpinteiros Local 27 tem cursos de aprendizagem. Aprenda a ser carpinteiro. Ou em estelador de piso? Não há profissão que não precisa de treino. Vai aprender como fazer acabamentos exterior e interior. Finish, framing, paredes, tetos e forming. Aprenda a revestir pisos de madeira, carpet, vanil e outros materiais. Venha aprender a ser carpinteiro ou revestidor de pisos com o Sindicato dos Carpinteiros Local 27 Training Center. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. Ou visite theoliverasystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. A ti, I live there.